Ai! Puta-me a bater, não faz nada, não salve-me! Não faz nada, vai bater uma sacanada! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora muito... Bem-vindos, meus amigos! Aqui fala o Shidoka E este é mais um episódio de 7 Days to Die Dá a falar às pessoas de Bzeogas Eu tô com medo O biselgas ainda está a comer, portanto, eu como tenho coisas a fazer, vou já dar início. Nós voltámos para casa e tal, apanhámos um airdrop bacano, perdemos a motosserra, o sledgehammer e uma sniper rifle. Entretanto, com as peças que eu trouxe para casa, por acaso acho que o biselgas tem isso no corpo dele, a rifle, tens tu, não é? Já temos uma rifle, temos quase uma outra feita, só faltam aqui as peças, a coisa está bem, come devagar biselgas, tem calma. Por isso, o que é que o Shinoka vai começar assim já a fazer rápido? Olha, vou pegar num clay coisa e vou começar a continuar aqui o chão, temos outras coisas. Brutal. Só não conseguia fazer o debaixo da fornalha. O quê? O chão. Também não interessa. Estás a fazer o quê? Vou meter o chão e depois vou fazer o colhado. O quê? Pronto, já deu aqui. O resto vou meter aqui na fornalha. Vamos fazer os crossbows também. E pronto. Então é assim amigos. O que eu hoje vou fazer aqui é uma cena que se chama Paul. O dão de polo. Que é fininho. E que vai servir de... Epá, pilar, não é? Pilar assim curtinho para ver se a gente, pá, consegue elevar aqui esta bosta. Não vai ser muito tempo que nós vamos aqui ficar. Também vos digo, eu não tenho mais... Não tenho mais coisa... Rampas. Ainda não... Faltava mais... Clote. E eu não tenho. Uma pessoa pobre. Tens e quatro mil balucos. É? Deixa-me aqui dar uma coisa. Olha, deu-me uma servida. Então, já deu ontem. E depois tentaste outra vez e deu. Tu não é? O que é que és que eu te diga? Tenta outra vez. Trai a gueta. Cabrito. Cabrito é a tua avó. Bom. Dez grandes. Ahn... Deixa-me só ver se isto se aguenta. Cabrito é a 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 cabrito. Quer dizer que eu vou ter de pôr aqui já os palos. Nossa, o que é que é isso meu? Não sei meu. Ah, nada. Tens uma pessoa... Tens de vente? Foi eu comi Coca-Cola e depois me à pressa de azeveiro. Hummm... De casa da menina! De casa da menina! Da menina! Tens de ter cuidado aí com essas cenas que eu disse qualquer dia... É que tirares, puto! Que é isto, puto? Mandaste um tiro? Eu não! Nem tirei ainda! Puto, havia um grande tiro! Olha, chamaste zombis! Pronto, pronto, pronto! Está a vir uma ordem do caraças! Olha lá a palhaçada! Estás a ver ordem? Só vejo um! Vês um? Aqui sim! Só vejo um! Puto, estou ao fundo! Puto! Todos homens invisíveis! Não vejo nada! Oh puto, sai de casa se achas agora! Puto, não estou a ver nada! Está bem, sai de casa! Nossa, estou até na parede saio vê-los! Está bem! Nossa senhora meu! Manda-me um tiro ali! Ah! Mas eu não vejo nada! O rei de bosta de servidor é isto! Estão a bater na casa! Eu não os vejo! Está bem, puto! Já disseste isso quantas vezes? Ah, tu queres ver como é que eu faço? Só quero que estejas a fazer o que estás a fazer! Eu vejo aquela louca ali! É aquela louca que eu vejo! É aquela louca que eu vejo! Nossa, estou a ver o sangue a escorrer! Nossa senhora! Ai! Ai! Puto, me bater não vejo nada! 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 Eu perdi um Lens! Ah puto! Ah puto! Entra e sai! Estás aí a gritar, a gritar! Entra e sai! Não vejo nada! Não vejo nada! Não vejo nada! E vem mais! Bosta de servidor! Ah, bosta de servidor! Por amor da santa Inácia! Olha para isto! É só zombis! Vou tentar fazer o telhado! Não consigo fazer a porra do telhado! Ah puto! Entra o gajo! BUM! Algum grande atiro! Ah, que nojo! Sério! Oh, bisagos, mete nojo! Sério! Mete nojo! Ai que nojo! O nojo era até... Não estar aí sim! Mandar balas assim? Nossa... Estou a ver um galinho. Estou a ver um sombis, ok? Mas você já não mudou. Não, não, não. Acabou ok. Mandar balas, tífs. Fala, tífs. Fala, tífs. Fala, tífs. Olha que porta, puto. Fala, tífs. Onde é que eu estava? Estava aqui neste pau. Quantos? Já nem sei o que é que é de fazer isto. Deixe pau. Ok, então é assim. Vou ter de pôr aqui. E... Aqui. Provavelmente assim. Ok, vamos ver. Para já mete-se assim. Não, este é um canto. Não, este é um canto. Certo. Sim. Estás a curtir, xena? Estou, curti, estou. Sério? Estás a curtir? Estou, estou, estou. Olha o avião Não cai Este agora está com o pau O pau Está com o pau Eu só quero Estás a curtir, Chino? Estou a curtir Mas a curtir mesmo Bem mais grande Será que isto se aguenta? Ai nossa senhora Deixa-me fazer aqui a ligação A mosca Ou para os ovos Só que eu já queria era ligar o gajo Quero ligar o gajo Ligar o gajo Pode ligar o gajo Pode ligar o gajo Uhum Está sem meter aqui Espera ai Tens que parar aqui a porta Não pode ficar Eu nem presteu Nada deste Colo do airdrop Vai o airdrop Vai 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 Vêi vai 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 Vêi E aí é o puto de fogo, opa sério. O que é? É a muda do Exorcista. Aí vem-nos, aí vem-nos, é tudo aqui em casa. Ah obrigado. Ah obrigado. Não fio. Agora não fio. Nada a ver com isso. Puto sério, sem paciência. Estás sem paciência. Estou sem paciência, estou a tentar fazer uma coisa. Estou a ser paciência e rompido. Então, bem-vindo. Caraças. Tu não prendeste a seta do cross papel? A galga, aprendi a galga. Forças. O que eu 가져cie aztarista? Eu 처je занpiais e sazinhoram. Veja a bagulha moca. Deixe-me trabalharисл Michael. No meu telhado. No meu telhado. 23 например. Exato. Quadrero. Gerọtico. Mas melhor... O trabalho vai muito Tem uma mulher a dia daqui Eu não consegui reparar esta porta puto isto é metal Quem é? Mataste tudo Não quer ver? Deixa-me lá então fazer aqui a cena Não tem uma espécie de peça Não tem uma espécie de peça Tem uma espécie de peça Tem um peça Descer de outra forma isto não se aguenta Agora que morres Ok Agora esta porcaria Tenho que ter aqui E deixa-la haver E deixa-la haver Ah O que é que deixa-la haver? Eu tirei uma cena Não burra Não burra Não burra Bavas de que? Bolas para pistola Falta um utensílio para fornalho Ah Acho que temos aqui um problema com este pilar do meio Mete aqueles pilares pequeninos Agora vou ter de arrancar este pilar ai do meio É? Uhum Então porquê? Ah puto olha porque eu estou a construir isto e o pilar está ali a mais Mas pronto Agora em principio Em principio Em principio A coisa agora vai Só mesmo a questão de ter 4 Pronto agora já Ah Thomas Ah Thomas Thomas Isto devia estar aqui A nossa senhora Nossa senhora do culo Do culo Ah mestrado Nossa senhora Eu juro Eu juro Mas é que eu juro Mas juro muito Eu nunca mais medo Nunca mais medo Nunca mais medo Nestas coisas de estudar Próxima vez Deixas-me fazer a mim? Não Próxima vez Que? Torço do pinto Torço do que? Até lá Não Nem esquece aqui Está louco Vazinho Vazinho Ah Estás louco? Não estás? Um bocado Estás louco Estás louco Estás louco Por ti Ok agora vai aqui Ai agora sim Desenvolves Agora sim Desenvolves Agora vence esta pouca Não caio toda Se eu juntar os dois Estás a fazer assim né? Há mais quanto Eu tô colado no baú, diz mais. Ah, não sei. Que voa não caísse, que voa não caísse, que voa não caísse. Não há muito não.